Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Foram anunciadas agora há pouco aqui em Brasília ações de atenção a crianças com microcefalia. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa tarde, Carol. Olá, boa tarde, Jaime. A portaria dos Ministérios da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação dos casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para os serviços de assistência. Serão investidos mais de 10 milhões de reais na busca ativa dessas crianças, transporte, hospedagem e exames. Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve ser utilizado para o planejamento do tratamento das crianças e também no processo de obtenção do benefício da prestação continuada, o BPC. A ideia é agilizar o tratamento dessas crianças. As notificações, as confirmações não têm ocorrido da maneira célere como seria necessário. e nós temos utilizado outros meios e não temos conseguido alcançar aquilo que nós desejamos, então nós partimos para esse esforço último aí de dar um auxílio de 2.200 reais para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. E aí a gente faz o acompanhamento disso daí. E paralelamente a essa ação de atenção do Ministério da Saúde, também a atenção da assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social. para essas mães poderem receber assistência de uma assistente social, para fazer o acompanhamento dessas famílias e para dar o apoio para poder receberem o benefício previdenciário continuado para aquelas crianças em que a mãe na sua casa tenha uma renda per capita abaixo de 220 reais. Para capacitar profissionais de saúde para o combate ao Aedes aegypti e os problemas causados por ele, o Ministério da Saúde oferece cursos gratuitos à distância pela internet. Amanda é enfermeira e para aprender mais sobre dengue, febre chikungunya e vírus zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, está fazendo dois cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Um é sobre o manejo clínico da febre chikungunya e o outro sobre a abordagem clínica do vírus zika na atenção básica. O objetivo principal é que eu me capacite mais e tenha mais informações de fontes confiáveis, que a gente sabe que tem a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde tem levantado os dados mais reais e fidedignos referente a situações científicas que são comprobatórias. Então, para nós, isso é muito válido. O Ministério da Saúde está oferecendo cursos para profissionais da área de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e os problemas que o mosquito pode causar. A ideia é treinar o máximo possível de pessoas para fazer o manejo correto das doenças transmitidas pelo mosquito. O conteúdo desses cursos são dirigidos a essas fases, né? Como o profissional pode prevenir a doença, que orientações dá à população, desde o combate do vetor até a proteção individual que a pessoa deve ter. Além disso, ele trabalha os diagnósticos diferenciais em relação às doenças, ICS, cungunha, dengue, para ele poder diagnosticar, orienta os protocolos, quais exames solicitar e o modo de tratar e orientar essa população. A gente precisa tentar disseminar. Acho que quanto mais a gente disseminar a informação, é onde a gente vai ter melhores respostas. Mais informações no portal do Ministério da Saúde, saúde.gov.br. Um auxílio importante para prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mulheres grávidas que estão presas vão receber do Ministério da Justiça repelentes para evitar picadas do mosquito. A ação faz parte do esforço do governo para reduzir os casos de dengue, chikungunha e zika. Serão distribuídos 4 mil repelentes em unidades prisionais de todo o país. A prioridade vai ser para penitenciárias femininas ou mistas dos estados com o maior número de casos notificados das doenças transmitidas pelos mosquitos. Das 33.800 presas do país, 570 estão grávidas. A maioria nas penitenciárias de São Paulo. Chamar a atenção para os riscos da má alimentação e incentivar o consumo de produtos mais saudáveis, frescos e orgânicos. Esses são os objetivos da campanha Brasil Saudável e Sustentável, lançada hoje no Rio de Janeiro. A campanha alerta para o fato de que mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças no país tem hoje excesso de peso. Para mudar esse quadro, a campanha quer levar informação por meio de cartazes, folders, vídeos e ações na internet, escolas, centros de saúde e restaurantes. Além disso, foi lançada uma página na internet, a brasilsaudávelissustentável.gov.br, e um aplicativo no celular com informações sobre feiras agroecológicas e receitas culinárias para serem feitas com ingredientes frescos. Durante os Jogos Olímpicos, a campanha também vai estar presente, quando 45 empreendimentos da agricultura familiar vão ser escolhidos para venderem seus produtos, por meio de uma chamada pública, em pontos turísticos da cidade. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa começa nesta terça-feira em 41 municípios do Amazonas e em dois do Pará. Cerca de 595 mil animais devem ser imunizados nos dois estados. Em abril, a campanha vai ser feita nos rebanhos de Roraima e Rondônia. Em maio e junho, será a vez dos animais dos outros estados, menos Santa Catarina, reconhecida como livre de febre aftosa sem vacinação. A estimativa é que aproximadamente 170 milhões de bovinos e búfalos sejam vacinados em todo o país nessa primeira etapa. O Brasil tem um rebanho de 212 milhões de bovinos e bubalinos. E no ano passado, a vacinação contra a aftosa atingiu um índice de cobertura de mais de 98%, de acordo com o Ministério da Agricultura. Após reunião do ministro da Secretaria de Governo com parlamentares da base aliada no Palácio do Planalto, o líder do governo na Câmara conversou com jornalistas e falou em união e tranquilidade. A base está unida para se posicionar contrário ao impeachment, por entender que não há causa, não há objeto, não há nada que justifique esse pedido de impeachment. Em segundo lugar, o compromisso da base com a democracia, com a legalidade democrática e a ordem democrática. E tudo faremos para que o rito do impeachment seja estabelecido nos termos que o Supremo já definiu. E vamos atuar o quanto antes para a gente debelar, porque isso dificulta enormemente a retomada do crescimento da economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do Poder Executivo Federal, você acompanha nas rádios de todo o país, às sete da noite, com a Voz do Brasil, e às sete e meia, aqui na TV NBR, com NBR Notícias. Outras novidades e notícias também em nossas redes sociais, twitter.com.tvnbr e facebook.com.tvnbr. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal.